Se você busca por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ftecstore.com.br, é a loja oficial aqui do canal Fernando Tutorias Tech. Usa o cupom FTECH e você vai ganhar desconto. E é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa. Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Fernando Tutorias Tech, seu canal de tecnologia. E claro, hoje eu vou trazer para você um comparativo bem esperado, que é entre o W27 Pro e o Ivo 13 Pro, tá certo? Vou mostrar para vocês, sim, quais são as principais diferenças e semelhanças entre esses dois smartwatches. Se você acha, sim, que esse vídeo já merece um like, aproveita para você deixar o seu like agora. Se inscrever também no canal, se você não está inscrito. E é claro, se quiser comprar um desses dois smartwatches aqui, o link de ambos estão na descrição do vídeo. É a nossa loja oficial aqui do canal. Muito bem, esse aqui é o W27 Pro, conforme já mostrei para vocês em vários vídeos aqui no canal. Ele é um relógio recém-lançado, de acordo com a data da gravação desse vídeo. E esse aqui, sim, é o Ivo 13 Pro. Um relógio que foi lançado já há algum tempo, mas que continua, sim, fazendo muito sucesso. Continua sendo, sim, o preferido de muita gente. Uma coisa que eu já quero destacar aqui nesse vídeo, é que o tamanho desse Ivo 13 Pro aqui, que eu estou gravando esse vídeo, é de 40 milímetros. A gente não está aqui com o de 44, claro, né? E esse aqui é o 45 milímetros que a gente conhece, mas é claro, sobre o tamanho, não vai ser problema aqui nesse vídeo, porque eu vou falar para vocês, sim, a diferença em relação ao tamanho do de 44 milímetros, do Ivo 13 Pro, para esse W27 Pro, que é de 45 milímetros. O principal são as funções, que a mesma função que tem no de 44, tem também nesse Ivo 13 aqui, de 40 milímetros. Muito bem, já sobre tamanho, olha só, o Ivo 13 Pro, ele não tem no tamanho de 45 milímetros, igual é aqui o W27 Pro não, tá? O 27 Pro tem no tamanho de 45 milímetros, mas também não tem no tamanho menor. Então, está aqui, olha, o Ivo 13 Pro tem, sim, em dois tamanhos, 40 e 44, já o W27 somente nesse tamanho aqui. Sobre construção dos dois relógios, eu vou mostrar para você aqui, olha, bem de pertinho, você pode ver, sim, que a construção dos dois é muito parecida. Conforme você sabe, o Ivo 13 Pro tem um material premium, mas o W27 Pro já veio com um material premium, né? Um material bem legal, bem idêntico aí ao Ivo 13 Pro. Você pode checar aí, olha, o material dos dois é a mesma coisa, o estilo aqui, a construção, nessa parte lateral aqui, a mesma coisa também. E como você sabe, o W27 Pro é considerado um relógio custo-benefício e o Ivo 13 Pro é considerado o completão da linha Ivo. Mas nesse vídeo você vai se surpreender, sim, com muita coisa que parece até mesmo que o 27 Pro, apesar de ser mais barato, é bem mais completo em muitos detalhes do que o Ivo 13 Pro. Olha só, construção, a gente vira para esse lado aqui, você vai ver que o Ivo 13 Pro ainda continua com aquela saída de duas ranhuras aqui, que é aquele estilo do Apple Watch nas versões 6 e os anteriores, está aqui. E claro, o W27 Pro já vem somente com uma ranhura de áudio aqui naquele mesmo estilo do Apple Watch Série 7. É interessante você saber disso, né? O W27 Pro, ele vem parecido aí com o Apple Watch Série 7, já o Ivo 13 Pro, ele vem parecido aí com os Apple das versões aí de 6 para trás, tá bom? Então está aqui sobre construção, você já viu. Agora tem um detalhe interessante aqui na parte traseira que o Ivo 13 Pro, ele é bem completinho. Ele tem aquela travinha aqui igual ao Apple para poder soltar a pulseira, claro. E aqui o W27 Pro, ele não tem essa trava, mas conforme já mostrei em muitos vídeos para você, isso é exatamente para deixar o W27 Pro mais barato, mas a pulseira não prende, não fica presa aqui não, ela sai normal e também, é claro, ela não fica soltando do braço com facilidade. Muita gente tem dúvida quanto a isso, então já esclarecemos bastante em vários vídeos para vocês. Outra coisa que a gente destaca para você é o seguinte, é sobre a tela. O estilo de tela é a mesma coisa, tá? Olha só, o estilo de tela é a mesma coisa. Essa borda aqui mais grossa um pouco, que muita gente reclama na linha Ivo, mas aqui, olha, estilo de tela é a mesma coisa. Qualidade de tela, também a mesma qualidade de tela. O Ivo 13 Pro é um relógio de grande qualidade de tela, conforme você já viu em vários vídeos aqui no canal. E aqui o W27 Pro também com uma qualidade de tela sensacional. Sobre funções, eu quero só mostrar para vocês aqui os atalhos, olha. Se você desliza para a direita no 27 Pro, você vai ver que ele vai aparecer ali um pop-up com alguns atalhos, algumas informações. Já o Ivo 13 Pro, se você desliza para a direita, você abre direto na opção de atividades físicas. Os comandos dos smartwatches são bem diferentes mesmo. Só aqui na parte de notificação, que os dois aí são iguais. Aqui mostrou o Bluetooth, mas é a notificação que ele abre ali. Se você descer aqui, olha, no W27 Pro, você encontra esse pop-up que é bem completo mesmo. Olha aí, muita informação. E o Ivo 13 Pro, que é bem mais reduzido de informações, tá bom? Se você desliza aqui para a esquerda, olha só, você vai encontrar o registro de atividades do 27 Pro. E no Ivo 13 Pro, você já abre direto aqui no menu. Então, assim, são comandos bem diferentes mesmo. Por isso que eu te falei, o Ivo 13 Pro, ele já está deixando de ser o querido de algumas pessoas. Tem gente que gosta, mas o pessoal já está pulando muito para esses relógios que são considerados custo-benefício, como o 37 Pro na época. E agora sim, o W27 Pro. É claro, de acordo com a data da gravação desse vídeo, vai depender muito de quando você também vai assistir esse vídeo. Seguindo aqui, falando sobre bateria, daqui a pouco a gente vai entrar no menu para a gente ver as funções dele. Falando sobre bateria, o W27 Pro, ele está disparado na frente. Entre 5 e 10 dias de bateria, é a duração dele. Já o Ivo 13 Pro, é aquela mesma duração aí do Apple Watch, entre 1 e 2 dias de bateria. É claro, ambos aí vai depender do teu uso, mas o W27 Pro, ele sai na frente sim em relação à bateria. Sobre resistência à água, os dois têm aquela certificação que vem ali na caixa dizendo que é IP68, mas eu já conversei com o próprio fabricante e até perguntei por que colocam aquela certificação IP68, de uma vez que não é 100% à prova d'água. O que eles dizem é o seguinte, você não deve tomar banho com esse smartwatch na piscina, com ambos aqui na piscina, não deve entrar no mar. Claro que molhou ali numa chuva, lavou as mãos e tal. Pode ser que você tome banho uma vez ali, não vai entrar água, mas o recomendado é que você não abuse, tá certo? Eu sempre falo isso aqui no canal para vocês também. Sobre GPS, o W27 Pro, ele tem digamos aí que um GPS, que é integrado ali com o celular, já o Ivo 13 Pro, ele não possui essa tecnologia GPS. Agora uma vantagem aí que o pessoal está curtindo bastante no W27 Pro, que o Ivo 13 Pro não tem, é sobre a tecnologia NFC. O W27 Pro tem essa opção aí de NFC, coisa muito legal, que isso vai trazer um avanço muito grande para a linha Ivo e é claro, é natural o W27 Pro ter essa opção de NFC, até porque ele é um relógio que foi recentemente lançado, então tem essa vantagem também. Como eu te falei no início do vídeo, o Ivo 13 Pro já é um pouco mais antigo comparado aí entre a data dos dois relógios que eles foram lançados. Sobre watch faces, o Ivo 13 Pro, ele tem aí 50 watch faces, alguns modelos vêm com 51 watch faces, são muitas watch faces aqui. Já o W27 Pro, ele vem com algumas watch faces, cerca de 15 ou 20 watch faces aqui no sistema do relógio, mas lá no aplicativo você consegue estar adicionando outras, consegue colocar sua foto em ambos aí. Claro que muitas watch faces aí do Ivo 13 se repete também aqui no W27 Pro. Não vou precisar mostrar agora as watch faces do Ivo 13, porque você já deve ter assistido aqui no canal, com certeza, vídeos do Ivo 13. Vou deixar um card aí em cima para você com vídeos somente do Ivo 13. W27 Pro, com certeza, você já deve ter visto aqui no canal ou em outro lugar, então não precisa a gente estar mostrando tudo isso para que o vídeo não fique muito longo. E já falando sobre aplicativo, cada smartwatch tem um aplicativo para conexão. O W27 Pro, ele conecta com o Fit Cloud Pro, já o Ivo 13 Pro conecta aí com o aplicativo M-Active, tá? Sobre instabilidade de conexão, o Ivo 13, no início, quando foi lançado aí, ele tinha um probleminha com conexão com o aplicativo M-Active, só que depois foi normalizado, está tudo certo agora. Agora um detalhe interessante sobre o W27 Pro, tem uma conexão com o aplicativo diferente, que na minha opinião é bem melhor, te dá mais opções ali de você conseguir estar mexendo no relógio, são vários comandos mesmo. Eu ainda acho assim o aplicativo do W27 Pro, um aplicativo bem mais legal de você trabalhar, bem mais legal de você usar no dia a dia, tá? Mas as conexões dos dois aí estão de uma forma bem equilibrada, bem tranquila, dá para usar sem problema nenhum. Outra coisa interessante é que os dois relógios aqui, eles efetuam e recebem chamadas, tem também serviço aí de notificações, os sensores desses smartwatches são bem precisos, aí eu posso ser sincero para você e falar que tem uma leve vantagem aqui no sensor do W27 Pro, por ser o modelo mais recente, lançado aí, ele sim tem um sensor bem melhor, até mesmo o sensor de movimento é bem melhor do W27 Pro do que o do Ivo 13, tá bom? E claro, os sensores de saúde, segundo o fabricante, o W27 Pro tem um sensor aí bem mais apurado. Sobre senha, olha só, no Ivo 13 Pro você não consegue colocar senha para proteger a tela, já no W27 Pro, como é de costume, nesses relógios que são recém-lançados, você consegue sim aplicar uma senha na tela sem problema nenhum, tá bom? E agora sim a gente vai dar uma passadinha de leve aqui no menu dos relógios, tá aqui, ambos aí estão com o menu Colmeia, e como muita gente sempre pede, eu vou mostrar o funcionamento do processador. Tá aqui, esse é o processador do Ivo 13 Pro, e esse aqui é o processador, o sisteminha aí do W27 Pro. Eu vou pedir para você deixar o seu comentário embaixo, o que você achou, qual dos dois você acha bem mais fluido. Você pode ver que os sistemas, eles são diferentes, o W27 Pro tem um sistema bem parecido com o W66, já o Ivo 13 tem aquele padrão do sistema dele próprio, lembrando que sobre funções aí, você já viu o menu aqui, né? O W27 Pro, ele te traz mais opções de menu, sim, isso é fato, principalmente na opção de atividades físicas. O W27 Pro, ele te dá mais opções aí, na parte de atividades físicas. E outras coisas também, o W27 Pro, ele tem mais. Sobre opções de menu, o W27 Pro, ele tem 12 opções, 12 modos de menu, já o Ivo 13 Pro, ele tem apenas dois modos de menu, que é esse menu com o MEI aqui, e aquele menu que você já deve ter visto, o menu de nove aplicativos. Bom, eu já falei bastante aqui no canal sobre esses dois relógios, já fiz vários vídeos entre eles, só faltava, sim, comparativo aqui, para que você pudesse conhecer. Se fica faltando falar alguma coisa, algum detalhe aí, você pode perguntar com certeza aí embaixo nos comentários, que eu vou estar te respondendo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência, e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!